Olá, eu sou o Henrique e o Terça-feira Fight dessa noite eu chamei de amortecimento para todos, pois o Fila Float Maxi enfrenta o Skechers Go Run Max Cushioning Premier. Amortecimento para todos, pois são dois modelos bem altos, com muito amortecimento e um preço bem razoável, fornecendo conforto e estabilidade para os seus treinos mais longos. É uma espécie de programa Minha Entressola Minha Vida. O ajuste de ambos é uma destreza, muito largos e o Premier nem furo extra tem, nota 7,5 para o Fila e 7 para o Skechers. A coisa melhora um pouco quando se fala de conforto e amortecimento, que é semelhante e muito bom, nota 8 para o Fila e também 8 para o Skechers. Eu achei que fosse gostar mais da experiência de corrida do Maxi, mas acabei preferindo a do Premier, que é razoável e bem confortável, nota 7 para o Fila e 7,5 para o Skechers. Em termos de estilo, acho que todos podemos concordar que o Maxi é mais bonito, nota 8 para o Fila e 7,5 para o Skechers. E temos um novo empate em custo-benefício, ambos estão na faixa de 400 reais, o que é um preço bem atraente, nota 8,5 para um e para o outro. E o vencedor de mais esse episódio de Terça-feira Fight é o Skechers Go Run Max Cushioning Premier, um oásis no meio dessa confusa linha de tênis de corrida das Skechers. Mas o Fila também é bom. E faça como o seu, que veio de zap e deixou a sugestão dele para o próximo Terça-feira Fight. Fight!